Como vendemos mais de 526 pedidos em um único dia, sem perder nenhuma venda? Eu sou a Sabrina Crier, a Francisca Joias, e neste canal eu te mostro como você pode usar estratégias, técnicas e tecnologia para vender mais os seus produtos usando a internet. Hoje nós vamos falar sobre como eu consegui 99% de aprovação em uma ação de venda em massa. Fizemos uma ação de venda em massa na minha empresa focada em conjuntos. Esse é um produto específico onde nós realizamos algumas ações sazonais dele, trazendo muito público para comprar um único produto. Nós fazemos isso com o chamariz do produto, da oferta, muito bem desenhada. E essa ação de venda em massa, para você que não sabe o que é uma ação de venda em massa, a ação de venda em massa é uma estratégia com início e fim, com o objetivo de trazer um grande volume de vendas. Tanto que nessa ação nós fizemos 526 pedidos em 24 horas. O grande trunfo desse conjunto, o que ele tem de tão diferente? Ele é um conjunto como todos os outros conjuntos da nossa loja, só que nós trazemos esses conjuntos numa embalagem diferenciada. Essa é a embalagem diferente que nós usamos nesse conjunto. Se a gente for analisar em custo, isso aqui sai basicamente o mesmo custo de uma embalagem tradicional de conjunto. Mas isso aqui envelopa o produto de uma maneira diferente, para que eu consiga trazer uma nova comunicação, aumentar a taxa de conversão e chamar a atenção das pessoas. Isso faz com que esse conjunto tenha uma sensação de presente. Então nós utilizamos a comunicação de presente, e isso fez com que a comunicação, a ação de venda em massa, se tornasse muito mais atrativa. Agora eu vou te dar 3 motivos que me levaram a vender muito mais com essa ação de venda em massa. Motivo 1, uma oferta clara e específica que despertou muito desejo. Eu acredito muito em fazer uma oferta com uma estrutura de UUU, ultra, ultra urgência. Urgência de preço, qual era a urgência? Urgência de preço, R$99 o conjunto. Urgência de quantidade, então eu tinha ali uma quantidade limitada que as pessoas poderiam comprar. E urgência de... Esqueci o último urgência. Urgência de tempo. E o último, urgência de tempo, porque essa ação só durava 24 horas. Então para essa ação eu não fiz antecipação, só amanheceu o dia, a gente só falava nisso, ligamos o modo papagaio. O que é o modo papagaio, querida professora? O modo papagaio é falar a mesma coisa o tempo todo em todos os canais. Então nós aproveitamos muito a audiência que nós tínhamos, não precisamos investir em tráfego e fizemos uma oferta muito clara para essa audiência nos três pilares, ultra, ultra urgência. Só que eu já fiz esse tipo de ação e tomei muito prejuízo. Então eu já fiz essa ação e como... Vamos imaginar que eu tenho ali mil pedidos processando todos os dias. Em um dia eu apareço com dois mil pedidos. O operador de cartão, o direito de pagamento, ele normalmente bloqueia, ele trava, ele não aprova, ele dá problema. Só que nessa ação, o que contribuiu muito para esse resultado foi conseguir uma taxa de 99% de aprovação. Ou seja, 99% das pessoas que preencheram os dados do cartão tiveram as compras aprovadas. E é péssimo quando você vai lá e faz um grande esforço para trazer o cliente para a sua loja, para fazer uma ação, para fazer uma comunicação. Você consegue vender para ele o produto, consegue trazer uma oferta incrível e na hora do pagamento, recusa. Porque mesmo que a gente entre com um processo interno de ir lá, fazer recuperação dos cartões que não foram aprovados, o que acontece naquele momento? A pessoa já perdeu a urgência, a pessoa já desconectou, já era. Isso cria ali um grande número de vendas perdidas e eu falo que é o famoso deixando dinheiro na mesa. O próximo motivo foi a criação de um grupo exclusivo para essa oferta. Então nós trouxemos várias pessoas para dentro desse grupo e nesse grupo que nós fizemos a antecipação. Em lugar nenhum nas redes sociais você via antecipação, em lugar nenhum nas redes sociais você via falando isso. Só que nas redes sociais eu chamava as pessoas para dentro desse grupo, onde lá no grupo eu revelei a oferta. Então além de ter conseguido uma taxa de resultado no primeiro dia excepcional, no segundo dia nós fizemos uma segunda oferta, diferente da do primeiro, porque a gente honra, né? Ultra, ultra urgência, acabou, milho, acabou, hipócrita. Nessa segunda nós trouxemos uma outra comunicação, uma outra oferta e continuamos vendendo no segundo dia, porque a comunicação estava restrita em um grupo, onde a gente podia tirar dúvidas das pessoas, comunicar com as pessoas, mandar oferta para as pessoas e atender melhor essas pessoas. Eu acredito que para crescer um e-commerce você precisa ter aliado de tecnologia ao seu redor. No lado tecnológico, aqui nós utilizamos a Epimax. A Epimax tem inteligência artificial que ajuda a recuperar os carrinhos abandonados e principalmente as vendas negadas. Assim, ela age de uma forma ativa com mensagens personalizadas no WhatsApp do cliente, que não só recupera as vendas perdidas, mas também aumenta a taxa de conversão do nosso site, trazendo uma experiência mais amigável e personalizada para os nossos clientes. Com isso, é possível recuperar 20% das vendas que seriam perdidas e aí você aumenta a conversão de clientes em potencial. A Epimax é a única plataforma de pagamento que entrega essa performance, ajudando nós, dona de loja, a faturar mais e ter mais tranquilidade para viver na nossa vida. Agora me conta qual a estratégia da Francisca Joyce você quer que eu traga aqui para o nosso canal do YouTube. E aqui embaixo eu vou deixar o link para você conhecer a Epimax. Te vejo no nosso próximo vídeo. Aperta o sininho para as notificações, se inscreve no canal. Beijo, tchau! Tem muita gente que tem vergonha e medo de vender. Quando eu entendi que vender é abençoado, que eu abençoo você com o meu produto e você me abençoa com o seu dinheiro, isso é uma relação. E que vender é abençoado, eu comecei a vender muito mais. E aí as pessoas falam assim, ah, mas quem é que acha? Ah, mas você vende brinco. Brinco não resolve o problema de ninguém. Casa uma noiva sem brinco. Bota uma noiva para casar sem brinco para você saber se o meu produto soluciona ou não soluciona um problema. Se soluciona ou não soluciona uma dor. É. Sai sem brinco de casa e sai com brinco. É outra mulher. É outra pessoa. Então, às vezes as pessoas não têm o resultado que elas têm porque elas não enxergaram ainda onde elas podem enxergar. Isso é muito poderoso. E na jornada, eu não sei como foi sua jornada. Na minha jornada, eu tive que mudar muito de mesa. E me colocar muito no desconforto, sabe? Em estar ao redor de pessoas onde eu me sentia a mais burra da mesa. Em estar perto de pessoas que eu tinha que evoluir e crescer muito para poder estar no nível deles. Como é que foi sua jornada? Cara, não é fácil, né? Eu saí lá dos 20 e poucos anos para uma... E dói, né? Dói crescer. Dói olhar e ver o que eu faço agora. Tipo, eu não tenho receita de bolo para isso aqui, para fazer gestão, para saber o que eu tenho que fazer nesse momento. Mas eu vou fazer o que precisa ser feito. E se eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito, eu estou disposta a aprender. Estou disposta a aprender. Eu estou disposta a tentar... Eu vou errar. Com certeza eu vou errar. A gente vai errar o tempo inteiro. Mas eu vou tentar errar o mínimo possível. Acertar muito mais. Para acertar muito mais, eu preciso estar aberta a aprender com outras pessoas que sabem muito mais do que eu. Ouvir pessoas que são muito mais inteligentes que eu. E absorver e colocar em prática. Então, eu acho que nessa jornada, assim, olhando para o crescimento, é muito desafiador a... O empreendedor, ele é operacional, né? Ele começa fazendo tudo. Ela embalava pedido, fazia o que precisava ser feito. E isso vai saindo da mão do empreendedor conforme vai crescendo, né? Hoje, na Francisca, imagino que tu não consegue embalar, não consegue fazer muita coisa do operacional. Tu tem que estar no estratégico para fazer as coisas acontecerem. E aí, esse salto do crescimento, assim, eu acho que aí foi onde mais doeu. Que aí eu falei, cara, não é fácil. Mas se eu quiser crescer mais, eu vou ter que aprender. O mais difícil seria não crescer. Então, eu estou com o desafio dos melhores desafios que tem, que é crescer. E aí, eu fui para... Cara, tá bom, não sei. Talvez eu não tenha certeza onde a gente vai chegar, onde eu vou chegar com isso aqui. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso. E o meu melhor que eu posso. Vou estar orgulhosa de mim no final das contas. Vou ter clareza do que eu preciso fazer. Vou fazer o melhor que eu posso. Talvez eu não saiba exatamente como executar, mas eu vou aprender. E a gente se cobra muito, né, Bê? Eu não sei você, mas eu me cobro muito. Mas isso é maravilhoso, né? Vai dizer, porque senão tu fica no... Eu falo que fica na bosta quentinha, sabe? Você tá ali confortável, tá mediano, tá ganhando bem. Tá na bosta quentinha. Entendeu? Você tá no conforto. Você tá na zona de conforto. E não existe crescimento na zona de conforto. O problema é que as pessoas ficam felizes demais com pouca coisa. Eu falo assim, não existe problema nenhum você sonhar em faturar 100 milhões e bater 90 milhões. O problema é você ser uma pessoa de potencial de 100 milhões, colocar uma meta de 1 milhão e ficar feliz com essa merda. E quanta gente se acomoda, né? E a internet não é sobre se acomodar. A internet é sobre se desafiar, a internet é sobre aproveitar as oportunidades, a internet é sobre estar atento a cada coisa que existe. A gente, por exemplo, se falar em cinco anos atrás, não se usava o WhatsApp como usa hoje. Se a gente falar em sete anos atrás, não se usava celular como se usa hoje. Hoje, por exemplo, 78% das minhas transações são feitas pelo telefone celular. Exatamente. Na época, você fazia só anúncio desktop, nem fazia anúncio mobile, porque a 3G não era boa. E agora? E para mim, como que a pessoa se prepara para todas essas mudanças? Ou não se prepara? Se prepara? Como é que faz isso? Eu acho que só sobrevive os que evoluem. Porque se a gente começa a pensar quantas grandes marcas você viu nascer no boom do Instagram? Quantas grandes marcas você viu? Nossa, olha essa pessoa, está faturando muito. Olha fulano, olha como cresceu. Olha o Instagram dela. E aí? Desapareceram. Porque o dono não evoluiu na velocidade que evolui as estratégias na internet. E aí morre. E aí morre. Independente do seu tamanho. Se você não está estudando, se você não está se colocando em desconforto, se você não está aprendendo, se você não está testando novas ferramentas, se você não está fazendo network, se você não está aprendendo com quem já fez, você está diminuindo. Se você não está crescendo, você está diminuindo. E aí morre. E aí morre. E aí morre. E aí morre.